Amiga, olha esse vídeo do Trevas Daquele jeitinho diferente, diferente Pático de luxo, camarotes, embalada Não saio de casa se for menos três garrafas Eu tô com os meus manos gestão inteligente Mas pelo amor de Deus, não faça descarre do pente Eu acho que eu vou de preto, eu só tenho isso no meu guarda-roupa Ela deu um corte no meu drink, chapou e ficou louca Eu falo de acesso toda hora e isso irrita Mas só quem tá de fora, desculpa, cê não tá na mídia É tira pra aquele ditado pra dar a sua ruim pra quem tá de fora Se não, eu pagou o show, 50% antes de eu vou embora Otréia, filha da p***, mano, que beijo de satana Me acostumei, desculpa, com camarim, estudo final de semana Entende por que eu tenho mais garrafas que os boys Mas eu lembro daqueles quando pedi, me negou o voice Não, 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 calma aí, cuzão, volta o pôco aí, volta o pôco aí, volta o pôco aí Foda nessa pussy no meu carro até de manhã Já falei que eu não fodo com foda Na minha bota sua irmã Falou que o black é o seu talismã Com o nego libera acesso que eu não quero ficar na pista Os mano tá casado, deixa as bebeis na minha lista Ela pagou o meu drink e essa mina é uma patricinha Botei codeína e ela fica o derretido Derrubando as garrafas de chandão do camarote Não era, passaporte Esse cara tá com inveja almejando minha morte Só porque eu peguei a mina que ele amava do tiktok Aproveita essa onda e faz dancinha no meu p*** Só não passar mal Ok, ok Ih, trevinha, vou surfar nessa way Coloque ela no VIP e ela achou que era um circo É que eu esfregue e abaixou meu cinto Podem pra palhaça e ela fica rindo Bateu biz errado, ela quis um docinho Bateu biz errado, anela, mas já cuze Sapo se molhado, é sabor tutti Jogando só siro aqui do camarote Nós tamo na mídia, quer goste ou não goste Acessos no centro, em todo lugar de SP Mano, planta rush, ice nugget Se a faixada não estourar, pode palma e mato Ela quer um plug, mano, isso é fato Se encosta na minha mob, sabe o resultado Se encosta na minha mob, sabe o resultado Ih, faltou eu pra finalizar, hein Câmara enrolando essa busca, é fazão, bloco Nego, ti no chão, na cama, sabe o que é rock'n'roll Fumo da minha brisa, eu te fudo até de manhã Ela ouvindo essa, fica em trevas, quer mamar na vó Mano, me esnobava na escola, agora é meu fã Conta recheada, é salgada, só penso em grã Junaí, como é que pode? Traz as mina e já se acostou Chama a Larissa, a Natália e também a prode Pro negro gritou que dá garrafa, vai comprar mais um Moleque mar rolando lá na sala, já chamou as duas Eles tão de fora, baba o, e tão sem nenhum Rico, Rico, Rico Árticos de luxo, camarote, desembalada Não saio de casa se for menos três garrafas Eu tô com os meus manos, gestão inteligente Mas pelo amor de Deus, não faça a descarre do pente Eu acho que eu vou de preto, eu só tenho isso no meu guarda-roupa Ela deu um corte no meu drink, chapou e ficou louca Eu falo de acesso toda hora, isso irrita Mas só quem tá de fora, desculpa, cê não tá na mídia É tipo aquele ditado, pagar a nossa ruim pra quem tá de fora Se não, eu pagou o show, cinquenta por cento, antes vou embora Tchau Atreus, filha da p*** mano, que bt de satana Me acostumei, desculpa, com um camarim, estudo final de semana Desculpa, desculpa, eu não vou ficar na pista Porque quem fica na pista é carro